Olá, amigos do Projeto Louvai! Vamos a mais um vídeo da nossa série Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática. Neste vídeo iremos fazer o exercício 6 da unidade número 2. Lembrando que nesta unidade estamos estudando a mínima pontuada. Vamos ao exercício! 1, 2, 3 e... Chegou a sua vez de fazer o exercício sozinho. 1, 2, 3 e... E esse foi mais um vídeo do estudo de ritmo da série Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática. Se você quiser acessar todos os vídeos desta série, os links estão na descrição deste vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative o famoso sininho da notificação para acompanhar todas as nossas novidades. Obrigado pela presença até aqui! Deus abençoe sua vida! Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática. Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática. Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática. Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática. Aprenda a Ler Partitura de Forma Fácil e Prática.